Salve seus loucos, como é que é? Cês tão de boa? Valeu todo mundo aí que tá curtindo nossos rolês, mano A Judite aí, quem não conhece, seja bem-vindo, se inscreve no canal, já deixa aquele joia monstro Valeu galera que colou no Instagram lá, mano, fica curtindo os stories que eu faço lá Ó, eu tô no treino ainda desde o vídeo anterior, tá ligado? É a continuação daquele vídeo E eu fiquei andando na sred do mano lá depois, mano, gostei demais da moto, meu Deus do céu, que moto louca Aí eu fiquei tentando a manobra, minha esposa chegou, pegou a câmera e ficou filmando, mano, eu nem tinha pensado nisso Eu fiquei tentando na no clock, tá ligado? Uma manobra com 60 de lado e tem que zerar assim, ó Nessa aqui eu já acertei, mas com a falta do paralano eu sofro um pouquinho, mas dá pra tirar Aí eu queria que cês vissem as tentativas, mano, por quê? Porque eu falo pra muito cara aí na escola do grau, mano, vai, tenta, vai cair, levanta, tenta Tenta não se machucar, eu tomei um tombo feio, mano, cês vão ver no vídeo, assiste o vídeo inteiro Cês vão ver o tombo feio que eu tomei E eu não desisti, chegou a sair uma Mas assiste o vídeo aí, tá? Aí tamo junto, mano, já deixa aquele joinha pra nós Assiste o videão aí, vai Música Música O que é isso? Tá na capoeira Caramba de bom, agora segura aí Conexão Se inscreva no canal. 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 Mas acho que fica aí de visão pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tá aí a Judite. Será que eu acerto a manobra nela? Vamos agora pra neve? Já finalizo o vídeo daquele jeito? É nóis que tá. Valeu. Valeu. A CIDADE NO BRASIL Música Tamo junto rapaziada, essa era a manobra É nóis que tá até o próximo vídeo Tchau